E veja só que situação inusitada. Um filhote de jacaré foi visto dentro do terminal rodoviário do município de Picos. O animal estaria sendo transportado para uma outra cidade e estava dentro de uma caixa de papelão. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o responsável pelo translado pelo animal não foi identificado. O soldado do corpo de bombeiros de Picos, Giovanni Dias, atendeu a ocorrência e deu mais detalhes sobre essa chamada. E no mínimo diferente no dia a dia do corpo de bombeiros de Picos. A guarnição foi chamada mais ou menos meia-noite e 30, sobre indícios que havia um jacaré no terminal rodoviário de Picos. E a guarnição foi preparada já para a captura desses animais. A gente já tem de praxe, a gente captura muito a questão de jacaré, mas nunca tinha se deparado desse tipo. Um jacaré sendo transportado de uma cidade para outra. Esse jacaré se encontrava dentro de uma caixa de papelão e provavelmente de um dos passageiros, mas ninguém identificou ainda quem era. E aí o corpo de bombeiros pegou esse jacaré, capturou e soltou no local adequado, no seu habitat. Essa captura, transporte e venda de animais silvestres é crime. Quem tem esse conhecimento, quem souber de alguém que esteja procedendo dessa forma, deve denunciar as autoridades competentes. Sobretudo a polícia civil, a polícia ambiental, ou também vir fazer a denúncia no bombeiro, que aqui a gente orienta como ele deve fazer. A polícia civil, a polícia civil, a polícia civil, que é o que ele deve fazer.